O amor pra assalar a dor do coração Nada melhor que um beijo pra aumentar o desejo da nossa paixão Nada melhor que um vento, a promessa que o vento nunca vai levar Nada melhor que um abraço pra apertar o laço e me chamar Nada melhor que você ao meu lado, enquanto uma cara da noite Nada melhor que olhar pra falar com palavras positivas Nada melhor que deixar o passado pra estar e pensar em diante Nada melhor que não te ver